Olá pessoal, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou mostrar meus 5 produtos de beleza pro rosto, favoritos, e também pode acabar ficando como algumas indicações aqui pra vocês. Então se você gosta desse tipo de vídeo, já vai deixando seu like aí, se inscreve aqui no canal e vem comigo pro vídeo. Lembrando que eu não sou nenhuma profissional dermatologista, então os produtos que eu vou indicar aqui pra vocês hoje são produtos que eu vi que deram certo pra minha pele e que não me agrediram e hoje por isso eu estou indicando aqui pra vocês. Então vamos iniciar pelo primeiro, que é o sabonete facial. O meu sabonete facial, ele é em gel, ele é o da Nivea. Esse sabonete aqui, ele é indicado pra pele normal e seca. É muito importante quando você vai escolher o seu sabonete facial, você saber como é a sua pele. Se ela é normal, se ela é mista, se ela é seca. Eu tenho uma pele muito seca. Limpa profundamente e equilibra a hidratação natural da pele. Ele possui vitamina E. A vitamina E é pra acabar com os radicais livres, né, que são as coisas que acabam com a nossa pele, que provocam o envelhecimento mais rápido. Então a vitamina E evita o envelhecimento mais rápido. E ele também tem extrato de flor de lotus, que é o que ajuda a deixar a pele mais macia e mais refrescante. Eu optei por esse em gel, achei que eu não iria me acostumar com a textura, mas a textura dele é quase mesmo de líquida. A diferença é que ele não escorre na mão, não sei se vai dar pra vocês verem. A diferença é que quando você aplica ele não escorre na mão. E eu geralmente deixo ele dentro do meu box e só tiro quando eu vou lavar de manhã mesmo. Eu uso ele de manhã e de noite, que é a indicação pra lavar o rosto, né, mas eu gosto muito dele. Ele custa na faixa de R$25,00, mas eu já achei ele até de R$22,00. O cheiro dele é bem um cheirinho mentolado, não é muito forte. Me acostumei muito bem com ele, parece que quando eu passo ele no meu rosto, relaxa bastante a minha pele e eu sinto que ela fica bem hidratada. Gosto muito desse daqui, então essa é a minha indicação pra vocês. Agora, como segundo produto, eu vou vir com os meus cremes faciais, que são esses cremes aqui da Nivea. Esse daqui é o de dia, que é o creme anti-sinais. Ele forma e reduz linhas de expressões, protege contra os radicais livres e ele também é protetor. Então eu uso ele logo pela manhã. E esse daqui, que é o de noite, ele auxilia a renovação celular, hidrata profundamente. Nossa hidratação dele é maravilhosa. E ele tem uma rápida absorção. Os dois têm rápida absorção. Eu gosto muito desses cremes da Nivea justamente por isso. e eles não dão uma sensação oleosa. Então eu aplico no rosto, eu aplico a quantidade certinha. E ele logo seca no rosto. Ele hidrata bastante. A única coisa que eu sempre falo sobre eles, que no começo me deixou a desejar, foi a questão do cheiro. Ó, eles são branquinhos por dentro, normal assim. Hoje eu já tenho costume com o cheiro, quase não sinto o cheiro, mas o Bruno mesmo não gosta muito do cheiro, porque acha o cheiro forte. O cheiro não é ruim, é bem gostoso. Porém, é bem forte. Então no início, eu sentia que ele me dava uma sensação meio de náusea, sabe? Eu ficava enjoada com o cheiro. Mas depois de um mês, logo eu me acostumei. Eu gosto muito deles. A faixa de preço deles é de R$25 a R$35,00 cada um. Eu geralmente consigo comprar eles na promoção, na farmácia, por R$45,00 os dois. R$40,00 eu já comprei pela última vez. Então eles duram bastante. Eu estou praticamente quase um ano com eles. É lógico que tem dia que a gente esquece de passar. Mas eu estou praticamente quase um ano com eles. A minha indicação é essa, de creme facial. Bom custo. Eu gosto muito desses aqui. Antes de continuar, eu queria falar pra vocês que todos os links desses produtos vão estar aqui embaixo, pra quem se interessar a comprar, tá? Então você pode entrar nesses links pra você saber como ele é, qual é o benefício, e pra ver se você se agrada deles. Agora como terceiro produto, as minhas seguidoras do Instagram já viram eu não falando muito bem desse produto aqui. Mas no final das contas, hoje eu vou contar pra vocês que ele mudou o meu conceito sobre ele. Ele é o Reftalift da L'Oreal Paris Área dos Olhos, com ácido e alheurônico. Esse é esse daqui. Esse é o Área dos Olhos que eu tenho usado, que eu uso ele já há mais de um ano. Não, mais de um ano não. Mentira, eu uso ele há uns seis meses. E é o primeiro Área dos Olhos que eu uso. Um dia eu fiz uma reclamação no Instagram falando que ele tinha me dado alergia, né, nos olhos. Porém, como ele tem ácido e alheurônico, ele tem um ácido. E o ácido não pode ser passado antes do creme facial. Tem alguns cremes de área dos olhos que você pode passar antes de você passar o hidratante. Mas esse daqui não pode, tá? E o que aconteceu me deu alergia foi justamente por conta disso. que eu passei antes. E aí eu amanheci com os olhos todos empoladinhos. Então, hoje o que eu faço? Passo o hidratante no rosto e depois eu venho com a Área dos Olhos. Ele pode ser usado tanto de dia como de noite. Porém, eu só uso ele de noite, tá? E ele tem um ótimo custo-benefício. O Área dos Olhos, ele é o mais em conta que eu achei. E que me falaram que ele é bom. Tem produto mais barato que ele. Porém, o que eu vi, ótimas indicações, era esse daqui. Ele custa por volta de R$35 a R$45. Eu gosto muito dele, o cheirinho dele é ótimo. E não é uma coisa muito grossa, ele não é espesso demais. E a gente passa só um pouquinho mesmo. E eu vejo que ele provoca uma hidratação muito grande quando eu passo ele nos meus olhos. Eu sinto como se a minha pele sorrisse quando eu passo ele. Gosto muito dele e hoje eu vim aqui falar bem dele pra vocês. Então, se você me segue lá no Instagram, eu falei que ia falar alguma coisa que me surpreendeu dele. E é isso. O próximo produto é o meu favorito dos favoritos desse daqui que eu tô falando pra vocês. Que é o meu protetor solar da Biore. Essa linha é japonesa. Vamos ver se foca. O meu é esse azulzinho aqui. Ele é o Perfect Milk, fator 50. Olha, eu quando eu comprei ele, eu fiquei bem assustada com a textura dele. Vou ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês. Vou tirar só um pouquinho. Ele é leitoso, tá vendo? Ó, ele escorre na mão. E quando a gente começa a usar ele, a gente assusta bastante. Mas, ó, aproveitando que eu passei ele aqui na mão só pra mostrar pra vocês, ele dá uma sensação de oleosidade no começo e rapidamente seca. Ele seca e eu sinto que ele protege bastante o meu rosto, sabe? Ele é um leitinho, tá vendo? Quando você balança, é porque toda vez que vai usar, tem que balançar, porque senão vai sair separado. Ele não é muito barato. Ele custa por volta de 65, aliás, de 50 reais até 75 reais. Já vi ele até de 100 reais. E o meu é o tamanho de... quantos gramas? 40 ml. Eu gosto muito dele, gente. Não troco ele por protetor solar nenhum. Eu odeio a sensação de ficar aquela meleca quando você passa protetor solar e ele demora a secar. E esse daqui, ele rapidamente, ele penetra na sua pele. Além desse daqui, desse azulzinho, ainda tem um rosa e tem um branquinho. E também tem mais um outro, que é o Aqua. No começo me falavam que ele provocava espinhas. Mas a pessoa que me indicou não falou nada disso. Disse que sempre gostou de usar ele. E ele dura mais ou menos por volta de uns 4 a 5 meses, tá? O custo dele é mais caro, mas, gente, vale a pena. Quantos meses ele dura? Ele é muito bom. Quando eu comprei esse protetor solar, teve uma grande polêmica lá no meu Instagram. Porque eu pedi indicação de protetores solares pra vocês. Quando eu falei que eu tinha comprado o protetor solar da Biore, me falavam que ele não saia de jeito nenhum com sabonete facial. Que eu tinha que usar um Cleasing Oil, que era um demaquilante, que tirava toda a oleosidade que ele deixa no rosto, esses olhos que tem nele. Fazia com que desse espinha. E se eu não usasse o Cleasing Oil, eu não ia limpar o meu rosto. Tem até alguns vídeos polêmicos aqui no YouTube falando sobre o protetor da Biore, mostrando que ele não sai realmente do rosto sem ser pro Cleasing Oil. Mas isso não é verdade, tá, gente? Eu conheço pessoas lá no meu Instagram, pessoas que eu conheço pessoalmente, que falaram que já uso da Biore há mais de 7 anos, e nunca tiveram problemas com espinhas. Eu aconselho que se tá te dando espinha, que você procure um dermatologista. Em mim, nunca deu espinha esse protetor solar. Mas aí eu acabei comprando o Cleasing Oil, que foi bom pro meu rosto, que é o meu último produto de indicação pra vocês. que é o Cleasing Oil da Miss Lari. Existem várias empresas que têm esse produto. Até mesmo na Biore tem, ele custa mais ou menos uns 100, 120 reais o Cleasing Oil. Pra que serve o Cleasing Oil? O Cleasing Oil, ele serve pra limpeza de maquiagem, pra limpeza de protetor solar, pra limpar o rosto. Tem muita gente que usa no dia a dia. Mas eu prefiro, justamente, quando eu tô com uma maquiagem mais pesada, quando eu faço uma sombra, a gente aplica na mão, assim, a estrutura dele é bem oleosinha, ó. Ele contém olhos, e são esses olhos que limpam o rosto. No caso, o meu aqui da Miss Lari, ele é enriquecido com extrato de girassol e semente de uva, que hidrata profundamente o rosto, gente. É muito bom, eu aconselho você a tomar cuidado na hora que você for passar no olho, quando você tá usando o Cleasing Oil, porque ele é bem oleoso, mas ele é o tipo de produto que você passa no rosto, esfrega bastante pra tirar toda a maquiagem, e ele retira todo o produto. Deixa a sua pele super macia. Esse daqui eu aconselho, principalmente, pra você usar no frio. Quando você fizer maquiagem, usar no frio, porque ele deixa com que a sua pele fique extremamente hidratada. E se vocês não sabem os benefícios de girassol e uva, eu vou deixar num link aqui embaixo também, pra vocês saberem quando que faz bem pra pele. Eu gosto muito do Cleasing Oil, não uso ele todos os dias. Esse daqui, ele custou mais ou menos por volta de R$65,00. Cleasing Oil não é um produto barato, existem aí linhas que custam R$200,00. Esse mesmo meu aqui, ele tem mais de seis meses. E olha o tantinho que eu usei. Então, assim, é um produto muito bom. Esse daqui meu, ele tem 100ml. Então, quer dizer, 100ml de R$65,00 dura bastante. O meu conselho pra vocês é que se você não tem produtos pra sua pele, mas você quer começar a fazer skincare, deixar a sua pele bem bonita, hidratada, cuidar da sua pele, que você vai comprando aos poucos. Não compre tudo de uma vez, porque vai ficar caro. Então, vai comprando aos poucos. Compra um em um mês. No outro mês, você compra os de face. Vai comprando as coisas pouco a pouco. Porque quando acabar, aí você só compra aquele produto. Assim, não vai pesar muito no seu bolso. E esses foram os meus favoritos de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não saia daqui sem compartilhar esse vídeo. Eu te agradeço por você ter ficado até no final do vídeo. E não se esqueça, deixa aqui embaixo indicações de vídeo que vocês querem ver aqui no canal. Porque eu sempre estou anotando pra que eu possa trazer o mais interessante e o melhor pra vocês aqui no canal. Um beijo, fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau!